Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Ciana Teliê e eu sou a Silvana. Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa gravata com nó cruzado. Muito fácil, rápido e econômica de fazer, tá? E linda, né? Bem diferente. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Vamos lá? Ó, eu vou precisar de uma fita de 25mm, 40cm. 25mm, 40cm. Aqui eu tenho uma meia de seda, eu cortei no olho, tá, gente? Uns dois dedinhos aqui de largura. Eu vou abrir essa meia e vou dar uma esticadinha nela aqui, ó. Tá? Eu vou precisar, eu vou forrar aqui, pra vocês, pro negócio não escorregar, pra eu poder mostrar pra vocês deitado, tá? Quando eu for fazer, quando você for fazer também, você vai fazer com a sua base em pé, virada assim pra você. Como vocês precisam ver, eu vou fazer ela deitadinha assim, tá? Eu vou colocar aqui dentro um peso, pra ela ficar firme, tá? Aqui eu tô usando um vidro de diet shake, mas qualquer base que vocês consigam encaixar. A sua meia de seda tá valendo. Deixa eu só ver se tá pegando direitinho. Legal. Então, olha só. Dessa vez, porque existe uma gravata semelhante aí no canal, tá? Pra quem me acompanha, ela chama gravata social. Eu vou deixar o link desse vídeo, dessa outra gravata, lá na tela final, pra quem quiser ver. Quem já viu, sabe que naquela gravata, a gente encaixa as pontinhas pra fora. Agora, dessa vez, é o contrário, ó. Nós vamos encaixar as pontinhas pra dentro aqui, ó. A ponta maior da gravata, ela vai ficar pra parte de dentro, tá bom? A gente vai encaixar ela aqui. Ó. Eu vou segurar aqui as duas pontinhas juntas, pra eu poder subir a fita aqui, ó. Mantendo tudo do mesmo tamanho, tá? Então, eu fiz esse triângulozinho aqui embaixo, ok? Agora, eu vou cruzar essas fitas. Pegou? Aqui, eu já fiz uma casinha e o fato de cruzar as fitas, abriu a pontinha dela aqui, tá bom? Então, eu vou pegar, vou puxar uma dessas partes. Não importa, gente, se você vai colocar essa pra trás, essa pra frente, tá? Não importa. No final das contas, vai dar na mesma. Você seguindo a sequência, vai dar na mesma. Então, eu vou puxar uma pontinha aqui pra frente, eu vou passar uma cola aqui, ó. E vou deixar essa fita firme. Tá? Esse cruzado aqui, ó, ele vai ficar firme. Tá bom? Ó. Ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou trazer essas duas pontas pra frente, e vou cruzar novamente aqui, ó. Vou cruzar novamente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Essa daqui tá atrás. Ela vai passar aqui, e eu vou puxar ela aqui, ó. E essa daqui vai vir pra cá. Eu vou puxar ela aqui, ó. Desta forma, eu faço o meu nó cruzado aqui em cima. E aí, eu venho, mais uma vez, com a cola quente. Põe um pinguinho aqui. Pronto. Tá pronta a nossa gravata. Essa aqui ficou mais apertadinha. Né? Mas, é por aí. Na medida que a gente vai fazendo, ela vai ficando mais padronizada, né? Nos apertos, nos ajustes. Tá legal, gente? Vou tirar isso aqui. Então, é isso aí, pessoal. Nossa gravata. Deixa eu tirar ela daqui. Nossa gravata de nó cruzado. Beleza? Muito linda, gente. Muito chique. Tá? Muito bacana. Diferente. Adorei. Adorei essa gravata. Então, é isso aí, gente. Quem gostou, deixa um like bem gostoso aí pra nós. Se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. Seu comentário é muito importante. Seu like é importante. Até o seu dislike é importante. Tá? O canal... A gente precisa do envolvimento de vocês pro canal crescer. O canal crescendo. Eu tô aqui sempre trazendo coisa nova. Tá bom? Então, mais uma vez, deixe seu like bem gostoso aí. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.